Viu a grocada na cintura, novinha sentiu tesão Viu que os tralha tá com dinheiro, deu pra ver pelos cordão Elas gostam e sentem a atração dos menor que tá no plantão Que come forte a bucetinha e ainda dá uma condição Então toma colocadão, dos menor do plantão 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 Só coloca a tia, devagar na pepequinha Só coloca a tia, devagar na pepequinha Só coloca a tia, devagar na pepequinha Toma colocadão, toma colocadão Então toma colocadão, toma colocadão Então coloca a tia, devagar na pepequinha Só coloca a tia, devagar na pepequinha Só coloca a tia, devagar na pepequinha Esse é o Bielbit, vai só do Mandelão Mais uma BNM, é o menor do Mandelão Bielbielbit, só Mandela tá tocando no plantão